Fala pessoal, tamo aí, tosse na área, sem voz aqui hoje, desculpem a minha falha, mas é de coração. Começando aqui mais um batalha de álbuns, o nosso programa de confronto de discos, faixa a faixa, pontos corridos, resistência e média, hoje vai ser um papo, talvez um dos mais difíceis que a gente já teve na nossa curta trajetória aqui, a camisa já entregou, mas antes, boa tarde, bom dia, boa noite para a minha dupla de Ricardos favoritas aí, como é que vocês estão, amigos? Tá tudo beleza, esse daí hoje é assim, se eu não tivesse escutado, tivesse tido contato com essa banda e tal, provavelmente eu não estaria aqui no vídeo, né? É, prazer falar com vocês e falar desses discos incríveis que a gente vai abordar hoje, e sem dúvida, tosse, eu também achei esse o mais difícil que eu participei até o momento, porque todos os três discos que você vai falar daqui a pouco quais são, seriam número um na maior parte das listas, então é muito difícil, foi muito difícil colocar lado a lado e sacrificar certas músicas aqui nessa comparação. É, dessa vez eu acho que a gente pegou um pouco pesado. Bom, pessoal, antes de eu introduzir aqui os nossos três discos da batalha, vamos dar aquela breve recapitulada no que é o nosso batalha de álbuns. É uma brincadeira que a gente faz onde a gente sempre confronta três álbuns com alguma relação entre si, seja histórias, membros, ex-membros, época, movimento, não interessa. É, a gente vai passando faixa a faixa, os três discos, então a faixa um, faixa um, faixa um, dois, dois e dois, e assim por diante até o disco terminar, e a gente vai ranqueando essas faixas, cada um de nós três, atribuindo três pontos pra primeira faixa, dois pontos pra segunda, um ponto pra terceira, e no final a gente vai chegar no que a gente chama de a tracklist perfeita, que é o disco dos sonhos fazendo um mashup entre esses três discos. Às vezes é um pouco de um disco dos pesadelos também, porque a gente acaba tendo que deixar de fora algumas coisas aí, mas você imagina que não ia sair de lado B e de sobra se esses discos fossem um só, né? Ia ser lindo. Não, e tem, é o azar do Grupo da Morte. Então às vezes a faixa três, tem três clássicos da banda em cada disco, aí a faixa cinco não tem nenhum, ou então é aquelas vinhetinhas, barulhinho, então assim, tem Grupo da Morte e tem outras que você fala, puta, três que eu não tô nem aí. É muito péssimo, é? É exatamente isso. Hoje nós vamos, como as camisetas entregaram aqui, de Black Sabbath, né? Cara, uma discografia gigantesca, a gente chegou aqui em três álbuns que tem oito faixas cada um, então vai ser um ranking de certo modo curto e nós vamos trazer para vocês 1970, Paranoide, 1971, um aninho depois, Masters of Reality e dez anos depois, é isso gente? Ou eu tô... É, 80. 80, nove anos, dez anos depois do Paranoide, nós vamos de Heaven and Hell. Então a gente tem três discos do Black Sabbath com intervalo de dez anos entre eles, dois com o Ozzy e um com o Tio e vamos ver no que vai dar essa confusão aqui, que eu tô curioso. Como é que foram vocês aí fazer? Se é que já fizeram ou vão fazer agora e vamos começar com a perguntinha de sempre. Qual desses três vocês levariam para uma ilha deserta? Qual desses três vai ficar lá na sala de embarque com o visto negado e qual desses três aí vai ficar preso na marginal e não vai chegar no aeroporto? Eu vou levar para a ilha o Heaven and Hell, o Master of Reality, tá vendo lá na Polícia Federal alguma treta que deu, né? Porque parece que tinha um bagulho na mala. Tava tentando recuperar joias. É, tá tentando ver alguma coisa lá na Polícia Federal e estão filmando lá para aquele programa de aeroporto e o Paranoide, ele ficou meio treze lá, ficou meio louquinho e tá lá no táxi que ele não achou a entrada. É, essa lista foi a mais difícil de todas até o momento para mim e em primeiro que vai para a ilha é o o Heaven and Hell, isso com certeza, porque é o meu disco favorito do Sabah, Heaven and Hell. E aí, o segundo e o terceiro, existe uma contradição, porque o meu segundo seria o Master of Reality e o terceiro, o Paranoide. Mas quando entra no faixa a faixa, o segundo vai ser o Paranoide e o terceiro, Master of Reality. Mas como álbuns, o Master of Reality e o Paranoide. Sem nenhuma convicção, eu acho que eu vou repetir isso aí que vocês falaram, na verdade, eu acho que tá dando os três iguais, então é isso? É, mas no resultado não vai dar, porque o meu Paranoide vai em segundo. Ah, você, peraí, mas para a ilha você tá levando o Master? É, eu levo o Master porque eu prefiro como álbum, né? Mas em termos de resultado, não. Sim, sim, já é. Bom, então vamos ver aqui na prática se vai se confirmar o que a gente diz aqui na hora de levar para o aeroporto. Eu não senti convicção nenhuma na resposta de vocês dois, assim como na minha, nenhuma. Foi bem cafajeste essa essa resposta aí. Caramba, bora aí, ó, batalha. Se você tivesse que abrir um disco, você abriria ele com Warpigs, Sweet Leaf ou Neon Knights? Eu gosto das três, mas pela importância histórica vai Warpigs em primeiro, Neon Knights em segundo e Sweet Leaf em terceiro. Irretocável. Exatamente a mesma e o mesmo comentário. Warpigs foi pela relevância histórica. Três para Warpigs, dois para Neon Knights, um para Sweet Leaf. Eu vou com vocês na número um pelo mesmíssimo critério, mas eu, por gosto, quase coloquei Sweet Leaf em primeiro, a bubino da maconha, essa, só aquela tossidinha lá, eu já... Eu quase, quase coloquei a Neon Knights, mas... Eu também. É, foi Warpigs. Se fosse uma dúvida, ia ser da Neon Knights, então, mas aí foi, a história valeu nessa, né? É, difícil, hein? E a história vai pesar aqui, viu? Vamos para a faixa dois que tem mais... Não, a história vai pesar em todas, não vai ter uma que vai salvar quase. Pois é, pois é. Faixa número dois, Paranoid, pelo Paranoid, obviamente, After Forever, a música que deu origem à banda no Masters of Reality e Children of the Sea para o Heaven and Hell. Batalha. Ó, é... After Forever está em terceiro. Em primeiro lugar, assim, eu não colocaria, do mesmo caso, Children of the Sea, mas vai a Paranoid, porque é um hit, é uma música popular, é um rock popular do Black Sabbath. É, muita gente... Ela é babinha, foi a primeira música que eu toquei na bateria, eu nem sabia tocar e toquei Paranoid na bateria. Então, ela vai em primeiro por escutar mais. Eu já enjoei dela, lógico, não aguento mais ouvir Paranoid, mas ela vai em primeiro. O Children of the Sea seria a escolha, assim, do que eu gosto mais de ouvir. Hoje em dia, não me enjoou, mas vai ela e After Forever em terceiro, que eu também gosto. Concordo com os comentários do Batalha, mas nessa eu fui no gosto pessoal mesmo. Em primeiro, Children of the Sea, em segundo, Paranoid, e em terceiro, After Forever. É, eu fiquei no meio do caminho dos três aí, mas se eu botei Paranoid em primeiro, pra mim, um disco definitivo, uma tracklist perfeita deveria ter essa. É aquela música que transcende a banda, maior que a própria banda. Paranoid é aquelas músicas que toca três horas da manhã em final de festa de casamento, quando tá todo mundo já com Rock'n'Roll Night, com qualquer outra música que as pessoas não sabem nem quem toca, mas conhecem. E, é, eu vou igual Batalha. Vamos de Children em segundo aqui, Batalha? Beleza. Deixa eu compilar as notas aqui. Faixa três. Planet Caravan, a instrumental Embryo e Lady Evil. Eu não gosto, olha isso, hein? É a que eu menos gosto, mas vai em primeiro, porque a Lady Evil é a música mais fraca do Heaven and Hell, mas tá em primeiro, porque Planet Caravan e Embryo, Embryo vai pra terceiro e Planet Caravan também. A Lady Evil, mesmo eu deixando, falando mal dela, entre aspas, ela tá em primeiro. Tá? Bom, pra mim, Planet Caravan, o primeiro. Uau! Segundo, Lady Evil e o terceiro, a Embryo. Mas eu acho que a Planet Caravan, ela sintetiza um lado muito bacana do sabar setentista ali. Eu acho essa música muito legal. O clima dela é muito bacana. Então, a minha é a mesma do Batalha, do Campos, perdão, mas a minha surpresa é que eu nunca imaginava que você não fosse colocar a Lady Evil nessas três. Até porque Planet Caravan ser toda psicodélica, bem, esse disco é de setenta e essa música é de sessenta e sete, né? Em termos de clima, que... Mas eu adoro esse sabar psicodélico. E a Lady Evil, eu concordo com o Batalha. É a que eu menos gosto do Heaven and Hell. Eu também tô com vocês nessas. Também tô com vocês nessas. Faixa número quatro. Aqui, a gente deve ter feito não sei quantos desse programa de batalha até hoje. Mas aqui é... Eu me lembro, é o confronto mais difícil de ser feito em todas as histórias de todos os rankings até hoje. É impossível. É. É impossível. Esse é tecnicamente impossível. Segura essa aí, galera. Iron Maid, Children of the Great e Heaven and Hell. Ou se vocês preferirem, Heaven and Hell, Children of the Great e Iron Man. Iron Man, tá. E pra mim, eu vou... Aí eu... Eu fui assim, tá bom. Primeiro, Heaven and Hell. Segundo, Children of the Great e terceiro, Iron Man. Repito, Ricardo. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma aí. Calma aí, deixa eu... Desculpa, porque o tema tava tão importante que eu nem anotei. Heaven and Primeiro, Children of the Great e Segundo, e Iron Man e Terceiro. Eu concordo plenamente. E olha que absurdo. Iron Man e Terceiro. Mas a Heaven and Hell, ela definiu muito do que o Sabá viria dali pra frente. E eu acho que é uma das minhas músicas preferidas, o Sabá. Então, ela pesou mais que as outras. É, eu... Se eu pudesse dar uma roubada no jogo aqui, eu pegaria o Speak of the Devil, que Iron Man e Children of the Gravy são um medley. Lembra que uma junta na outra. E aí eu já conseguiria botar as duas em primeiro. É, ia mesmo. Aí ia dar. Cara, eu preciso colocar Iron Man em primeiro pela originalidade, pelo ineditismo, pelo lado... É uma música muito diferente, estruturalmente. Aquele riff, o começo, o cubumbo, as mudanças que ela tem. Eu acho que é uma música muito emblemática, muito forte. Assim, e foi uma música que marcou demais pra mim a minha infância, adolescência, por causa do Speak of the Devil aí, né? Mais adolescência que infância. Vou querer enganar quem aqui. Mas, sei lá, vamos botar o Heaven and Hell em segundo, botar a Heaven and Hell em terceiro e a Children em segundo, perdão, e a Children em terceiro, mas, sei lá. Nossa, esse é pesado mesmo. Não, é complicado, é complicado demais. E é interessante que tanto a Iron Man quanto a Warpigs, elas tiveram um contato recente com toda uma nova geração, a Warpigs com o Zack Snyder no 300, né? Que ele colocou pra fechar, e a Iron Man com o Iron Man, né? É, o Homem de Hell. Quando ele fala I am Iron Man e começa a música, pô, aquilo ali é explosivo, né? E aí também, se a gente for falar do contexto histórico, cara, a Iron Man tá nesse nível de músicas aí, que também, que transcendem, que todo mundo... É cultura pop, né? Essa música é muito absurda. É isso mesmo. É... Tá bom. Faixa 5. Faixa 5. Electric Funeral, a música que deu origem à banda do Vitão, Orchid, instrumental, e Wishing Well. Então, pra mim, não foi difícil essa. Electric Funeral em primeiro, Wishing Well em segundo, e Orchid em terceiro. Mesma coisa, não foi difícil. Homenagem ao Vitão, Electric Funeral, Wishing Well e Orchid. Temos o primeiro... A primeira unanimidade do dia aí. Próxima faixa. Hand of Doom, Lord of This World e Die Young. Primeiro lugar, Die Young, segundo, Lord of This World e terceiro, Hand of Doom. Pô, tomou o embalo seu hoje, hein, batalha? Vocês estão... Cabal, isso, né? Cabal. Die Young, Lord of This World e Hand of Doom. Eu empatei com vocês, a gente teve dois empates triplos, um atrás do outro. Eu acho que a coisa aqui é o seguinte, o Batalha Fala, o campus repete pra não ter que pensar muito, falar, ó, vambora aí. É, então, pra não pegar mal, qualquer coisa, assim, ó, o Batalha falou primeiro. E aí, eu faço o contrário. Vocês falam uma coisa e eu dou uma mexida pra ver se eu equilibro o resultado final. É, tá mexendo na tabela. Eu preparei isso aqui e é real, não tô seguindo o Batalha, não. Pessoal, a minha sugestão pra esse quadro, que nesse especificamente, a gente ia ter feito o seguinte, todas as faixas, o Batalha dá 3-2-1, aí eu dou 2-1-3, você dá o outro e no fim a gente, você dá o terceiro aí que combine e no fim vai dar um empate triplo. Mas aí ia ser gol de mão, pô, aí não vale. É verdade, é verdade. Vamos, eu aqui tentando enganar alguém, né? É, faixa 7, penúltima. É, Red Salad, Solitude e Walk Away, que eu adoro. Eu vou de Walk Away em primeiro, Red Salad em segundo e Solitude em terceiro. Agora tá diferente, ó, ó que legal. A minha primeira é Solitude, segunda é Walk Away e terceiro, Red Salad. Peraí. Segundo, Walk Away e terceiro, Red Salad. O Batalha deu 3 pra Walk Away, 2 pra Red Salad e 1 pra Solitude, certo? É. O meu ficou Walk Away em primeiro, Red Salad em segundo e Solitude em terceiro, que eu curto com aquele vocal diferente, que é o Ozzy, né? Porque soa mais como uma música do Bill Ward cantando que o próprio Ozzy. A voz dele é muito diferente dessa música, na Solitude. Não, mas é ele mesmo. É, é ele mesmo. Com uma voz que é irreconhecível, irreconhecível. Não sei o que que fizeram lá, mas é bem legal. E pra fechar o nosso disco aqui. Fairies Wear Boots, Caralho. Into the Void e Lonely is the World. Bom, Into the Void, lógico. Fairies Wear Boots em segundo e Lonely is the World em terceiro. E a Lonely is the World, ela ficou bem atrás. Concordo, número gênero e grau. Into the Void, Fairies Wear Boots e Lonely is the World. Temos o terceiro empate triplo aí. Vocês dois aqui, eu vou dar uma conferida agora aqui, mas eu vou te contar, viu, amigo? Vocês empataram triplo aí. Na faixa 1? Na faixa... Espera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vocês concordaram igualzinho, cinco das oito. Caramba. Vamos para o resultado final aí? Beleza. Tô curioso com esse. Meu Deus. O meu espanto aqui é o seguinte. Pela primeira vez na história do nosso ranking, ranking não, perdão, galera, o ranking é o outro, o programa ao lado. Pela primeira vez no nosso batalha de álbuns, a gente tem um empate no primeiro lugar cravado aqui. Porque eu vou me dizer, 53 pontos ou 36,8 para Paranoia de Heaven and Hell. Nossa! E, ó, 36,8, tá? Aí cai uma, bem considerável, para 26,4 ou 38 pontos o Master of Reality. A gente pegou... Olha que covardia com o Master of Reality, tinha um disco tão bom, terceiro lá embaixo. Isso aí, 53, 53, 38. 5, 3, 5, 3, 3, 8 para o Master. Gente, a gente acabou colocando aqui, possivelmente, o disco mais emblemático da fase Oz, com certamente o disco mais emblemático da fase Dio, e os dois cravaram na ponta do... Foram bem, é. É que nem eu falei, tem o grupo máximo da morte aqui, que é a faixa 4. Faixa 4. Esse, para mim, foi o maior grupo da morte de tudo. Que foi... Bem lá. Heaven and Hell, Children of the Grave e Iron Man é um grupo da morte absurdo. São três das mais icônicas da banda, claro, tem outras, mas as três estão na lista, né? É. Vamos lá, então. Batalha. Você deu 19 para o Heaven, 17 para o Paranóide e 12 para o Master. 19, 17 e 12. Era meio o que você imaginava. Era. Campos, você deu 18 para o Heaven, 16 para o Paranóide e 14 para o Master. Uma escadinha de 2 e 2. 14, 16, 18. E eu dei o único contrário aqui. 20 para o Paranóide, 16 para o Heaven e 12 para o Master. Eu acabei invertendo de vocês dois aí. Eu acho que pegou muito naquela coisa com o meu exemplo que eu falei de Iron Man e tal. Mas que batalha é essa, hein? Que batalha. Lembrando que a gente teve o Paranóide, mas é de 70. O primeiro do Black Sabbath também é de 70, né? E nesse intervalo de 10 anos, foram nove discos. É bem a produção. Se pegar 81, então aí... Porque era quase todo ano ali, né? Que discos, né? Uma década de ouro do Sabbath. É. É mesmo. Completou ali. Está louco. É muita coisa absurda e referência total, né? É. Os seis primeiros discos do Black Sabbath são irrepocáveis, né? Não tem o que pôr o que tirar. Não, é. Nossa, e do Dio também. Os dois do Dio. Sei lá, é difícil, assim. O ranking do Black Sabbath é bem até complicado. Eu sei. É mais fácil falar os últimos. Muito complicado. É. É mais fácil falar os últimos. É mais fácil a gente falar os últimos últimos. Mas o Sabbath, até nos últimos, vai ser complicado. Até nos últimos vai ser complicado. E não esperem que vai ter só Tony Martin no dia que a gente fizer, porque... Não. Não, a gente gosta, é. Tony Martin. Eu sou... Você não, cara? O quê? Tony Martin é maravilhoso. Não, eu adoro fazer Tony Martin. Adoro. O Tia. Nossa, o Tia. Headless Cross. Headless Cross. Então, isso aí, o Eterno Idol vai ser... Eu acho que eu tenho um último colocado numa discografia. Último não, mas eu acho que eu tenho um aí que... Eu tenho. Assim, se eu fosse... Ah, eu até posso falar, meu. Pra mim. E se eu fosse lá o Rei da Objetividade, o professor Juan Carlos, do programa do Caruso, lá, o Estranhamente, que passava, infelizmente, não passa mais, que era o Rei da Objetividade. Existe vida após a morte? Já vou adiantar. Não. Ele falava assim. Era tipo assim. E na semana que vem, eu vou falar se a gente já viu... Aí eu respondi em um segundo. O meu seria o Forbidden. Então, eu... O meu seria o Forbidden, mas eu dei uma titubeada, porque podem esperar que o Tartinho vai ficar lá atrás pra mim. Aqui diz que pra mim decepcionou demais quando saiu, cara. Pra mim, o último seria o Tartinho. Aí. Então, pronto. É, então. Porque não dá. O Forbidden eu gosto, da Get a Grip, da Rusty Angels. É uma puta música. A própria Forbidden eu gosto. A música Forbidden é ótima. É muito boa. Rusty Angels eu adoro, e Get a Grip também eu gosto. Eu acho o Forbidden o mais fraco da fase Tony Martin. É, isso é certeza. Sim, certeza absoluta. Tem uma coisa que eu não tenho coragem de dizer, afirmando, eu teria que pensar muito o dia que a gente for fazer aqui. Mas apesar do Heaven and Hell ser, no mínimo, de top três, o Campos acabou de falar que é o disco preferido dele. Olha a contradição. O disco do Black Sabbath, o que eu mais sou apaixonado, é o The Humanizer. Pela época, pela música, pelo tracklist, eu não sei o que fazer entre os dois. Pensando agora, porque eu nunca pensei tanto a respeito de um ranking do... Mas, assim, tem uma coisa, que o Campos vai sair da tela e eu já senti o soco e eu já esquivei. Aqui tem o upper. Depois do Forbidden, o que eu menos gosto é o 7th Star. Eu sabia que ia entrar essa... Eu sabia que ia entrar. Eu sabia, mas é ele mesmo. Eu adoro o 7th Star. Você adora o 7th Star? Nossa, muito. Eu furei esse disco, mas eu concordo que fique lá embaixo, porque não é Sabá. Não é Sabá. Não é Sabá. Ele ficaria lá embaixo, não sei se em penúltimo. Mas, cara, é engraçado. A gente tá falando de Dio, de Ozzy, e duas das maiores decepções que eu tive de retorno, aliás, a gente já fez aqui Judas, a gente já falou muita coisa, que tem de banda, que quando volta, você fica esperando e pisa na bola, hein? Puta que pariu. Duas das grandes decepções que eu tive foi a volta do Sabá com o 13 e a volta do Sabá com outro nome no The Devil You Know. Eu acho os dois... O The Devil You Know eu adoro. Você adora? Eu só acho que eles deram uma... Eu adoro. Eu só acho que as músicas são muito grandes. Eu não sei. Eu não gosto. Então, ele não me... Ele tá muito... O The Devil You Know é bem... É assim... É um The Humanizer mais nojento ainda, só que as músicas são muito longas. E o Thurtin também tem as músicas muito longas. Mas eu escuto mais. O Thurtin é incrível, que faz 10 anos que já saiu esse disco. 10! 10! Meu Deus! 10 anos. Então, pra mim, em termos de Rony James Dio, o Heaven and Hell e o The Humanizer, eles são muito pareáveis. Mas eu acho que o Heaven and Hell tá lá em cima e o The Humanizer não tanto, pela importância do Heaven and Hell, que definiu o estilo Sabá que veio dali pra frente. Muitas músicas com riff, e aí baixo, com tunes, tá, to tunes, que tá. Isso definiu muito do que seria o Sabá Dio e Sabá Tony Marte. Você tem razão. E até o próprio Dio, o próprio estilo do Dio ali foi... Então, assim, o Heaven and Hell foi muito importante. Talvez tão importante quanto o Black Sabá, Black Sabá. Entendeu? Concordo com você. O Heaven and Hell, ele mudou a sonoridade do Black Sabá pro resto da história, como ele também mudou a sonoridade do Dio pro resto da história. Talvez se não tivesse passado pelo Black Sabá e feito um Heaven and Hell e um Mob Rules, pro Holy Diver pra frente, ele fosse ter uma coisa mais Rainbow menos Sabá, tanto que a gente nem lembra que o Dio... Nem lembra, é uma expressão pesada, mas eu acho que dá pra entender o ponto. A gente nem considera o que o Dio era do Rainbow, a gente só fala que o Dio era do Sabá, quando vai olhar pra carreira solo dele. Claro, tem tema da Silver Mountain, tem Long Live Rock and Roll, Caramba 4, mas deu pra entender o ponto. Não é, se você comparar a música Heaven and Hell com a música Holy Diver, a fórmula é a mesma, as músicas são diferentes, mas a fórmula é a mesma. E na fase de Tony Martin tiveram várias... A Headless Cross. A Headless Cross, é a mesmíssima fórmula da Heaven and Hell. As três músicas com aquele chimbal marcadinho, retona... Ife marcante, baixo com voz e um tecladinho no fundo, tal... E aí cresce de novo na ponte, é isso. É isso aí. Quem gravaria a nossa tracklist perfeita? O Dio? Mas Live Evil. Não, Live Evil não, porque aí tem que ter o Beward. Eu não vou desligar enquanto a gente não concordar nisso. Mas você falou que ele cantaria. Não, quem tocaria. Banda, banda, formação. É o que você falou, Live Evil. Pra mim, são os três originais com o Dio. Repito, Live Evil. Não, é que aqui o Heaven and Hell ainda era o Beward, então... É verdade. Isso aí não tem briga, porque o Heaven and Hell não é o... Não, é verdade. Não dá pra... Então ele vai a formação original com o Dio e o Ozzy fazendo uns beck, sei lá. Uns beck. Amigos, a gente se empolgou tanto no papo aqui que eu não pedi. Eu fiz, eu cometi um crime. Eu não pedi pra gente conferir a tracklist perfeita, pô. Então vai. Só falou os resultados. Vamos lá, então. Faixa número 1, War Pigs. Faixa número 2, Paranoide. Faixa número 3, Planet Caravan. 4, Heaven and Hell. 5, Electric Funeral. 6, Dayang. 7, Walk Away. 8, Into the Void. Pra fechar aqui, a gente conseguiu emplacar uma musiquinha do Master aqui, pra ele não ficar órfão na história aqui. Mas se eu não me engano aqui, então vai ter dado... Essa mais 3 do Heaven and Hell e 4 do Paranoide. Eu não sei aí. Não, eu errei tudo. Exato, é isso. Ah, é isso. Então, canta a bola aí pra gente, por favor. Bom, a tracklist perfeita, em primeiro lugar, War Pigs. Em segundo, Paranoide. Paranoide. Terceiro, Planet Caravan. Quarto, Heaven and Hell. Quinto, Electric Funeral. Sexto, Dayang. Sétimo, Walk Away. E o oitavo, Into the Void. Fazer um desafio pra quando a gente for montar a nossa playlist no Spotify, as músicas da Faziose, que tem gravações ao vivo com o Dio, a gente fazer a playlist desse disco com o Dio, pra ver como fica. Pode ser. E é só uma coisa, a capa do Paranoide não é o Bill Ward, viu? Ah, tem essa lei. Tem da objetividade. É o Bill Ward na capa? Não. Gostei do... Não é o Bill Ward. Mas capa aí... Capa aí é... A capa é do Heaven and Hell, que eu escolho. Eu também, também. E tem o... Heaven and Hell. Heaven and Hell. Master of Reality não tem nada. Então, mas eu tenho uma ressalva, mas eu tenho uma ressalva. Master of Reality não tem nada, mas mostra a sua camiseta aí, amigo. Ah, isso sim. É o logo... É o logo mais icônico da história do Black Sabbath. É, o que ficou logo. Que até eles nunca... Eles nunca ligaram pra isso, tanto que o Black Sabbath não é igual o Kiss, o Iron Maiden, o Scorpions, o Slayer, o Metallica, que tem o logo oficial. O Black Sabbath muda todo o disco, tem um logo diferente, porque eles nunca ligaram pra esse tipo de coisa. A gravadora que ficava cuidando mesmo. Então, aconteceu isso. Mas o logo icônico ficou do Master of Reality, que tem até capa sem nada, ou com o Master of Reality escrito colorido. Aí tem mudanças, mas não é nada. É, tinha uma versão com laranja, amarelo, rosa, uma bagulha. É. Tem verde, tem... Isso aí, pra colecionador, deve ser um desastre, porque cada país do mundo deve ter seis cores diferentes dessa capa aí. Não, e se vocês analisarem, até a própria banda acha esse logo aqui oficial, porque isso aqui é chandazes da banda. O oficial da banda. E eles usaram essa camiseta, só o logo, e eles usaram o logo, entendeu? Eles lançaram recentemente essa mesma camiseta, o Black Lives Matter. É com essa camiseta, nesse tom, com essa coisa, venda oficial na loja deles, com essa mesma coisa. Se você for andar lá em caneca, bóton, é o logo mais usado, mais icônico da história do Saba mesmo. É que tanto assim, eles não ligavam tanto pra essas coisas, se você pegar na época... Ninguém falava... Falava single, mas aqui no Brasil falava compacto. Os compactos da época... Pega o do Children of the Grey e vê a capa. É uma boneca podre na pedra. É zoado. O da Paranóide é uma foto invertida, assim... Meu, nossa, uma foto tipo foto invertida. E, se eu não me engano, aquela foto do Paranóide, do single, era até do Earth, não era nem da fase Black Saba ainda. Caralho. Então, assim, eles nunca ligaram muito pra isso. Pra não falar do sabotagem, né? Que é um negócio... Pra não falar do sabotagem, é. E a capa do primeiro do Black Saba, que tem a bruxa lá, que depois descobriram que não é a repórter lá da Globo, que mora na Itália, né? A Ilse Scamparini. É, não é ela. Fizeram uma zoeira, né? Se vocês analisarem, as capas do Sabá com Ozzy, né? Até o Heaven and Hell ali, antes do Heaven and Hell, elas são capas que são meio malucas. E, ao mesmo tempo, algumas são muito marcantes, né? Capas... É... Porque, beleza, o Saba Blund Saba... Saba Blund Saba. É mais capa mesmo. É, que o Ratos de Porão até fez agora, no mais recente deles. O volume 4 é Silhueta do Ozzy. Mas, assim... Mas é maluco, né? É maluco. A do primeiro álbum era a coisa que impactava, né? Do moinho lá, né? Sem falar isso aqui, né? O Technical Extrasse e o You Never Say Die, os dois são completamente duendes também. São. O Technical Extrasse parece uma capa de banda tipo Super Tramp, essas coisas assim, meio prog, meio... Não, eu sei... Tipo assim, por exemplo, a capa do Sabotage. Meu, é... Aquela foto lá... E eu adorava, mas aí, tipo, é uma zoeira, né, meu? Puta, pegar aquela calça do Bill Ward vermelha... A calça do Bill Ward é uma coisa bizonha, né? Nossa, meu, o Ozzy parecendo um hip, tá com um vestido do tipo que minha mãe usava no Guarujá nos anos 70. E o Never Say Die, que é um disco que já não tava no auge deles, rendeu também essa aqui com uma identidade pessoal que é muito explorada. É muito. É da turnê. É um pôster da turnê desse álbum. E aí ficou icônico, é o merchandising mais conhecido, assim, mais recente, que surgiu na fase do Never Say Die, do pôster da turnê, e até propaganda do disco da época, né? Mas, puta, se ficar falando Black Sabbath aqui direto, a gente vai ficar até amanhã, eu vou até ligar pro Vitão, e aí roda. Agora, fala uma coisa aqui, vocês dois. Se fosse escolher uma capa do Sabotage, toda a discografia, qual seria? Nossa, deixa eu ver aqui, eu não tô lembrando do... Pensa rápido, pensa rápido. O Terno Wilder, aquela estátua escrota, o Forbidden, um desenhinho, o Meketreff. Tire o Headless Cross também. Mob Rulis. Mob Rulis em primeiro... Ah, não, não, peraí, peraí, como é que eu esqueci aqui, Born Again, meu amigo. Essa é a capa mais sinistra da história do... Isso aí, eu acho a capa mais... Eu acho a capa mais nojenta, assim, a do Mob Rulis, que é tipo, meu, um negócio podre. Depois a do próprio Black Sabbath, a do Heaven and Hell e a do Born Again também. Ó, o meu top three, né, de capas. Born Again, Black Sabbath, que são as duas mais evil da banda, e em terceiro, Heaven and Hell, por ser icônica. Mas a Born Again e o primeiro disco, elas são muito, tipo, sabá. Muito, muito lindo. Mas e pior capa? Por essa capa eu não esperava, hein? Eu não esperava. Pior capa é o Seven Star. Seven Star. Seven Star com aquele bigodão? É, tem, tem, tem... Cara, o que me irrita na capa do The Humanizer é que ele tem uma resolução muito baixa. Outro. Meio porco, cara. Aquela capa pra altura do disco não combina. Até a do Forbidden, que tem um desenhinho de uma caveira maluca lá. Parece a corrida maluca do desenho. Umas caveirinhas, sei lá. Mas vai pro Seven Star, a pior capa, velho. Vai, vai. É, e uma calça com sapatagem, cara. É, é verdade. Não tem... A calça do B-Wide não dá, velho. A calça é aquele monte de sapato plataforma lá, aquilo lá não tem muita condição mesmo. É. Muito bem, ó, eu vou falar pra gente terminar por aqui, porque senão a gente vai acabar fazendo de improviso o ranking do Black Sabbath. de tanto que a gente tá entrando na discografia aqui. Então vamos se comportar que esse aqui não é o programa de ranking, esse aqui é o Batalha de Álbuns. O ranking é na sala ao lado, depois a gente faz. Tá bom? Algum outro comentário aí pra eu poder encerrar? É isso? É, aquele de sempre, né? Se não tivesse sabato, eu não tava aqui, não, meu. E nem o metal tava aí, né? É, nem o metal. É isso aí. Batalha, ou Batalha não, perdão, Campos, canta de novo aí só pra fechar a tracklist perfeita numa sequência corrida, que vai tá no Spotify logo depois. Bora. Warpigs, Paranoid, Planet Caravan, Heaven and Hell, Electric Funeral, Die Young, Walk Away e Into the Void. Belo disco, hein? Bom, bom dia cantando. É isso aí. Então, ó, pessoal, ficamos por aqui. Toquem a sineta, postem as suas tracklists perfeitas, comentem a nossa, mandem sugestões, a gente tá escutando sugestões, a única coisa que eu vou pedir, eu sei que a galera às vezes acaba escrevendo meio na correria e no impulso, a gente precisa que os três discos tenham a mesma quantidade de faixas. Não é que a gente não lê as sugestões de vocês, mas às vezes a gente divide entre nós e fala olha que ideia boa, daí a gente vai pegar o disco, um tem nove, um tem dez, outro tem oito. Então, continue mandando, mas lembre-se que tem que ter a mesma quantidade de faixa pra conta fechar bonitinho aí, certo? É isso aí. Inclusive, se vocês fizerem sugestão de número de faixas com o mesmo, até ajuda a gente, porque é difícil pra caramba. É um quebra-cabeça, gente, é um quebra-cabeça, a gente fala, pô, vamos fazer dessa banda, daí a gente entra lá e o desgraçado faz um disco com oito, outro com dez, e tem uma outra curiosidade também, que assim, a partir do final dos anos 80, começo 90, os discos pularam de oito, dez, tudo pra doze músicas, e logo em seguida já viraram 14, 16, hoje você põe qualquer disco de estudo, uma banda aí, tem 18, faixa, 17, bota um monte de vinheta, de interlúdio, isso não ajuda a gente a fechar a conta, né? É, é. Porque tem a mesma quantidade de faixas. É. É isso aí, galera, vamos pensar na quantidade de faixas, vamos ser criativos, que tem muita coisa legal que dá pra fazer, mas ajuda a gente a pensar. Lembrando que a criatividade tá na ligação entre os discos. Pode ser um tema, três discos que falem sobre, três álbuns conceituais, tá aqui, acabei de ter um tema aqui, vamos dar uma fuçada a gente depois. O Batalha adora álbum conceitual. Não, é difícil, porque daí tem muita vinheta, pra bater faixa é difícil. É verdade, é verdade. Mas eu acho que a galera pegou o espírito, tá? Gente, mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês, valeu por toda a interação, todo o engajamento que vocês têm aí com a gente. Batalha, Campos, obrigado novamente, meus amigos, nos vemos na semana que vem aí, no próximo Batalha de Álbuns, e nos vemos. Valeu! Valeu! Valeu!